A polícia militar na sexta-feira no dia 25 por volta das 16 horas recebeu várias ligações de populares aqui do município de Alto Garças nos informando que o senhor Luizão, pela ordem muito conhecido no município tinha desaparecido há algumas horas e posteriormente a sua esposa deslocou até o fundo de sua propriedade, aqui mesmo na zona urbana de Alto Garças e deparou com o corpo dele caído ao solo dessa maneira ela saiu em desespero, gritando, vizinhos viram aquela situação e ligaram para a polícia militar também, mas os seus familiares também da esposa da vítima diante da situação deslocamos rapidamente até o local encontramos pessoas próximas à vítima lá nos informando que ele estava no fundo da propriedade caída ao solo com sangue pelo corpo de antemão fizemos a varredura no interior da chácara e encontramos o senhor Luizão, a vítima caída ao solo dentro do galheiro já sem vida, já verificamos seus sinais vitais mas já se encontrava sem vida solicitamos a presença também de uma equipe do pronto atendimento do município de Alto Garças constatou também o óbito dele e ao aproximarmos dele, ele tinha muitas perfurações de arma contundente a gente não sabe especificar se é faca, se é algum outro tipo de objeto isolamos o local, fizemos contato com a polícia judiciária civil onde deslocou a doutora Michelle e juntamente com sua equipe de dois investigadores já estava isolado o local foi solicitada a Politec também a Politec chegou, fez a perícia pelo local e posteriormente foi feito o boletim de ocorrência para providências que vai ficar a cargo das investigações da Polícia Judiciária Civil a vítima identificada como Luiz Carlos Batista era uma pessoa bem conhecida na cidade a situação do senhor Luiz pela Ordem era muito tranquila ele tinha aquele seu jeito brincalhão, falar alto, brincava com todo mundo mas a priori ele não tinha nenhuma desavença até o momento que a gente sabe com alguma pessoa do município ou qualquer outro tipo de briga colhemos dados pela vizinhança mas nada, não tinha rastro vestígio da arma que foi usada no local não tivemos êxito nessa situação e com a população que nos assiste agora que souber de algum tipo de situação que possa levar isso é recomendado acionar a polícia sim, ligue para a Polícia Militar vai ser sigilosa a situação a gente vai proteger a integridade dessa pessoa e para a Polícia Judiciária Civil também qualquer tipo de informação estamos à disposição GIA 8 10 Obrigado.